Fala galera do canal Resolvendo Questões de Concurso. Este é mais um vídeo sobre o edital do concurso MPRO, que é o Ministério Público de Rondônia. Este concurso tem oportunidade de nível superior em diferentes áreas de atuação. E agora vamos ver como realizar sua inscrição. Aqui embaixo temos as nossas redes sociais. Tem o nosso Instagram, que é arroba canal resolvendo. Tem o nosso Facebook, que é facebook.com.br canal resolvendo. E tem também o nosso Twitter, que é arroba ser resolvendo. Quem tiver interesse nos segue e nos acompanha por lá, tá bom? Dos cargos. Todas as oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior. Nos seguintes cargos. Das vagas de remuneração, foi publicado o edital de número 1, referente ao concurso MPRO, Ministério Público de Rondônia, que visa o preenchimento de 432 vagas, dentre os quais 12 são imediatas e as demais cadastro reserva. O certame está sob responsabilidade do SEBRASP. E as remunerações são de R$ 6.917,12 para analista e de R$ 11.183,80 para médicos, com jornada de trabalho de 40 horas por semana. A lotação estará inicialmente na cidade de Porto Velho, mas poderá ser realizada em qualquer uma das unidades do Ministério Público. Das inscrições e taxas. Os interessados em concorrer às vagas do concurso MPRO devem realizar suas inscrições exclusivamente via internet no período do dia 6 de junho até o dia 28 de junho de 2023. Para isso, será preciso acessar o site da banca organizadora SEBRASP e preencher o formulário de inscrição para a vaga que deseja disputar. Para homologar a candidatura, é preciso fazer o pagamento de uma taxa no valor de R$ 160,00. Das provas do concurso do Ministério Público. É o concurso público do Ministério Público de Rondônia irá analisar os candidatos por meio das seguintes etapas. Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. E prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, apenas aos candidatos de cargo de analista em jornalismo. As provas serão aplicadas na data prevista de 6 de agosto de 2023. A avaliação terá 70 questões, distribuídas da seguinte maneira. Conhecimentos gerais, língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação estadual, história e geografia de Rondônia e ética no serviço público. 30 questões. E conhecimentos específicos serão 40 questões. E para finalizar esse breve vídeo, eu queria dizer para vocês que aqui na descrição do vídeo temos apostilas preparatórias para você aí que tem interesse em participar deste concurso e está buscando material. Este é o material perfeito para você estudar e conseguir passar nesta prova, tá bom? Não esqueça de conferir o link na descrição. Se inscrevam no canal, deem um joinha. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!